A manterna tá dando refrigo. Olá, meus amores, que bom com vocês? Meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu aquário. Eu fiz um vídeo esse tempo e não postei, agora eu resolvi fazer outro. Gente, os meus peixes estão todos pequenininhos, por quê? Alguns peixes que eu tinha há mais de 4 anos, quando eu mantei o aquário, que era da espécie Kingel, desses mesmos aqui, morreram, gente, que já tinha, ia fazer 5 anos, né? Como vocês sabem, eles em cativeiro, assim, não sobrevivem muitos anos. Achei que eles sobrevivem até muitos anos. Ah, gente, esse laranjinha aqui, ó, era dessa cor, ó, pretinho desse jeito. Olha que coisa mais linda. Olha esse brilho desse peixe, meus amores, que maravilha. Os Kingel, gente, tem tendência de mudar de cor. Como eu comprei os dois iguaizinho, esse mudou de cor e esse continuou pretinho. É uma maravilha. E como os meus peixes morreram, gente, eu fui lá e comprei esses três e tinha mais um, meus amores. Aqui tem essa cortina de ar e essas bolinhas giram aquela rodinha lá da casinha. Agora tá com menos bolinha porque eu diminui o fluxo de ar pra girar menos e não chegar a rodar a rodinha. Por quê, gente? Um desses pequenininhos aqui, ó, enfiou a cabecinha lá quando tava girando a rodinha e morreu. Aí eu vou esperar isso crescer, né, gente, pra depois colocar ela pra girar de novo. Isso aqui, gente, é uma mangueirinha que a gente encontra nas casas de aquário. E a gente faz uma adaptação, né, e faz essa cortina de ar que dá esse charme todo aqui. E também, meus amores, eu tenho uma lâmpada que é violeta que dá esse tom cor de rosa. Vou apagar a luz aqui pra ver se fica melhor. Pode ser que não dá pra aparecer muito aqui no vídeo, mas fica um tom cor de rosa na água no meu aquário. Essa bombinha aqui, gente, ó, é a bombinha que faz essa cortina de ar, né? Aqui eu tenho o cascudo. Vou mostrar pra vocês, gente, como que é o trato do cascudo. Por quê? Quando eu comprei o aquário, eu ficava sempre comprando os cascudos e eles não duravam nem três meses. Por quê, gente? Eles morriam de fome. Os kingdom, eles já são tão danadinhos que mesmo com essa luz apagada, ó, você joga a ração dos cascudos. E antes que o cascudo come, gente, ele vai lá e come. Aí os bichinhos morriam de fome. Aí eu pesquisei aí no YouTube, né? A gente pode colocar pepino, batata e abobrinha. Aí eu faço isso intercalado. O que eu menos dou, gente, é a batata. Porque a batata se der muito, dá diarreia no cascudo. Eu só dou mesmo se eu não tiver o pepino e nem a abobrinha. É muito raro eu dar. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o único peixinho que eu tenho aqui que tem mais de quatro anos. De quando eu montei o aquário. Vou ver se eu consigo focar nele. Porque ele é muito tímido. E ele foge, vou ver. Ele tá ali, gente, ó, escondidinho. Chama a mocinha, gente. Eu vou virar aqui e ele vai sair correndo, nadando. Quer ver? Porque ele não gosta de aparecer. Olha lá, ó. Olha ela aqui, ó. Olha ela vindo. Agora ela veio. Que interessante, gente. Gostou de vocês? Gostou dos inscritos, meu amor? Você normalmente foge, tá vendo, gente? É... Tá ruim pra focar, mas ele tá aqui, ó. Bem lindinho, olha. Aqui, que coisa mais fofa. Ô, bebezinho de mamãe linda demais, mãe. É... Só essa que sobreviveu, gente, por quê? É... Na época meu esposo comprou quatro e só essa sobreviveu. Essa tem mais de quatro anos que eu tô com ela. É a única sobrevivente do aquário desde que eu montei, né? Ela sobreviveu, gente, porque ela aprendeu a comer lá em cima. Porque ela não gosta da ração de fundo. Ela aprendeu a pegar as que ficam lá no... Suspensa, sabe? Aí ela sobreviveu. Tá aí essa lindona. Ela parece uma traíra, gente. É uma pena não dar pra... Olha lá, ó. Mostrar direitinho pra vocês aqui. Pra vocês verem o tanto que ela é bonita. Mas ela é pequenininha. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É... Eu dando a comidinha pra eles. Eu dou bem pouquinho, gente. Eu dou só à noite. Não dou de manhã. Porque eu adaptei um horário de tratar deles, né? Aqui tem esse negocinho aqui que é pra mostrar a temperatura que a água tá, né? Que não pode passar, gente, de trinta e poucos graus. Porque senão os peixes morrem. E ali tem aquela... Como é que chama? Eu esqueci. Água viva lá. Que é de silicone, né? Tem um toquinho com o casco de esconde, ó. Esse aqui. Tem aquelas pedrinhas ali pra controlar o pH da água, né? E tem a tartaruguinha de enfeite. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu dou o pepino aqui pro beijinho. Eu vou desligar a cortina de ar pra não atrapalhar. Ó, gente. Fica aqui nessas... Aqui, ó. E aqui, meus amores, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aparelho aqui, gente. É um aparelho meio velho e feio. O meu esposo tirou o novo bonito e pôs essa coisa aqui. Esse trambolho. É... Isso aqui é pra... É... Como é que eu vou falar, gente? Marcar a hora. Controlar a hora que fica essa luz acesa, ó. Que é a luz que eu falei com vocês. Essa luminária aqui. Ela é violeta. É... Fica ligado, gente. Só as cinco horas. Os peixes não podem ficar com luz na cara o tempo inteiro. Tem que ter uma hora certa. Aí, gente. Aqui eu coloco o pepino. Dá o pepininho aí, Érica. Pro cascudo, viu? Aqui, gente. Eu coloco assim na ponta do garfo, ó. Aí eu solto lá dentro. Aí, todo dia de manhã, gente, tem que tirar. Não pode deixar, viu? Ó, eu jogo lá, ó. Aí o cascudo vai lá comigo. Aí eu vou agora dar a ração que é dos outros peixinhos. Ah, então, uma coisa, gente. A mocinha, aquele peixinho danadinho lá, ó. Perto da rodinha. Ela tem muito, Érica. Tirar de floco. Ela é tímida. Ela não gosta de comer com a gente olhando. A gente tem que colocar a comidinha, hein? Isso aí. Olha, gente. A quantidade que eu dou pra esses peixinhos. São três peixinhos pequenos e dois maiozinhos e a mocinha. Aqui tá até muito, gente. Normalmente eu dou menos, viu? É porque minha menina que me deu aqui, ela não sabe o certinho que eu dou. Aí eu jogo lá, ó. Olha. Já coloquei. Aí eu venho aqui, tampo. E dou licença, né? Pra mocinha comer. Porque ela não gosta de comer com a gente vigiando. Aí eu vou esperar ela comer. E vou vir mostrar o cascudo comendo. Olha, gente. O cascudo tá me pirraçando aqui. Não quer comer. Cês acreditam? Primeiro, quando eu joguei, ele tava dentro do touca. Aí ele não viu. Porque eu vou jogando pipirinho, ele vai doido na carreira. Aí ele não viu. Ele tá aqui agora de barra pedra. Olha. E olha quem ele tá aqui querendo aparecer. E o vidro de manchinha. É o meu perfeijão. Eu tô assim. Olha pro pessoal. Fala. Oi, pessoal. Eu tô aqui também. Eu tô aqui. Eu tô aqui. O Eduardozinho com a tocha de manchinha. Ai, quer dar um cafunejinho aqui no pescoço? Na cabecinha? Tá com oi suja, amor. Mamãe tem que limpar seu oinho. Fala pro pessoal. Gente, eu vou banhar na véspera do Natal. E vou ganhar uma gravata muito linda. Ai, tá meio... Né? Pera, Eduardo. Eu vou ganhar uma gravata muito linda de Natal. Gente, ele quer pular no meu cabelo. Não pode ver meu cabelo sozinho. Ele quer mastigar meu cabelo. Não pode. Não pode, viu, amor? Olha, gente. Tá me pirraçando hoje. Ele ficou tímido com a câmera. Aonde que ele tá agarrado? Agora aqui no vidro. E essa boquinha mexendo. Olha que trem. Vai lá, seu pirracento. Comei. Pra mamãe mostrar pro pessoal. Espera mais um pouquinho aqui. Ah, gente. Eu tava esquecendo mostrar pra vocês aqui, ó. Atrás. Que fica o filtro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que eu tô filmando. O filtro de que cata os cocôzinho dele. Bom. Esse aqui é o filtro. Aí aqui dentro tem uma bombinha. Que puxa a água. Aí esse filtro é bem fácil, gente. A gente compra esse refil aqui, ó. Encaixa. Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. É um filtro assim, ó. Esse aparelho não é grande, gente. Ele é de 90 litros. Aí esse filtro aqui, quando tá muito velho. Eu vou lá e compro o outro, né. Mas ele pode lavar, gente. Ele tem que tirar o resíduo assim, batendo água. E dá pra usar até um mês. E tá lá me pirraçando, ó. Aí, pessoal. O vídeo já tá com quase 10 minutos. E ele me pirraçando. Não quer ir lá comer pra me mostrar pra vocês, não. Ó. Vai lá, bebê. Mostra pro pessoal como que você é lindo. Vai lá. Não se esconde, não. Vai lá, correndo atrás da mocinha. Ó, gente. A mocinha agora ficou visível. Vou dar pausa de novo. Esperar ver se ele vai lá. Uau. E olha quem vem cá, gente. Enquanto esse cascudo pirraça. O Benjamin e o Mimim vem aqui fazer companhia. O Eduardo foi simbola. Agora eu tô aqui, pessoal. Olha como que eu tô linda. Eu sou petão, do olho amalelo. Ih. Quer entrar de baixo das pernas da gente, meu bem? Não pode. De mamãe fazer carinho na cabecinha que você ama. Um carinhozinho. Já tá com 10 minutos e nada do cascudo sair. Vou dar pausa aqui de novo. Gente, eu vou finalizar o vídeo, né? Porque o cascudo me pirraçou e não quis ir comer. Outro dia, quando eu colocar pra ele, eu filmo pra vocês. Né? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.